Jogando em casa no ginásio de esportes Eusébio Garcia, o embala mais Toledo Futsal recebeu a equipe do São Manuel do Paraná, cidade próximo a Ceanorte. A abertura do placar foi do embala mais Toledo Futsal, através de Schneider, aos dezoito e trinta e nove. Ele aproveitou a oportunidade de baixo do gol para fazer um a zero. O empate veio através de Danilo, faltando treze e trinta e cinco. O camisa dez do São Manuel passou livre no meio da quadra e chutou forte na meta defendida por Cariri, um a um. A virada do São Manuel veio de cobrança de escanteio pela esquerda, faltando dez e quatorze. Douglas dividiu a bola com Cariri e levou a melhor, dois a um São Manuel. O embala mais Toledo Futsal empatou o jogo, faltando três e um, Schneider fez bela jogada pela esquerda e tocou para Luan Silva vencer a marcação, dar um giro e fazer dois a dois. O embala mais Toledo Futsal voltou a ficar na frente do marcador, Iriel recebeu a bola pela esquerda, chutou forte. O goleiro do São Manuel, Léo, espalmou e Ferrão, que acabara de entrar, colocou o Toledo novamente na frente. Três a dois, placar no primeiro tempo. E já estamos no segundo tempo e aqui um golaço do São Manuel. Faltando treze e quarenta e sete, o Porquinho fez a festa na casa do Porco. Porquinho chutou forte e cruzado. Não deu para o goleiro Cariri. Aliás, um belo gol. Três a três. O matador brilhou. Multicampeão com o Moarama, o pivô Hugo recebeu o lançamento do goleiro Cururu e girou batendo forte para fazer quatro a três para o São Manuel. Se o Toledo tem Cariri no gol, São Manuel tem Cururu. Faltavam dezessete e vinte e dois. O embala mais Toledo Futsal empatou o jogo. Schneider no meio da quadra ganhou a bola. Tabelou e Iriel fez um lindo gol. Faltando onze e cinquenta e oito. Na gaveta, mano. Não deu para o goleiro Cururu. Agora olha isso. O tornozelo direito de Schneider. O jogador saiu de quadra. Aqui mais um gol de São Manuel. Kaique ao seis e vinte e sete. Recebeu pela direita e chutou fraco. Cariri é aceitou. Não perca a conta. Embala mais Toledo Futsal quatro, cinco para São Manuel. O embala mais Toledo Futsal foi em busca do gol de empate. Mas com o gol linha Schneider acabou tomando o sexto gol. Faltavam exatos sessenta e um segundos para acabar o jogo. Kaique fechou o placar em seis a quatro para o São Manuel. Fim de jogo. Embala mais Toledo Futsal quatro, São Manuel seis. Agora o grupo I da bronze ficou assim. Manoel Ribas meia dúzia, São Manuel três, Toledo e Venceslau Brás um e sem pontuares da Pinhais. O próximo jogo no embala mais Toledo Futsal será sábado dia quinze de julho. Em casa, no Eusébio Garcia contra o Manoel Ribas, que é o líder do grupo. Enquanto o São Manuel no mesmo dia recebe Pinhais. Sabíamos que ia ser difícil. Um jogo onde a equipe deles acabou na primeira posição da equipe, do grupo deles. Mas os gols que a gente toma não pode tomar para um time que está querendo almejar grandes acontecimentos. Não pode levar uns gols desses. Mas agora erguei a cabeça. Temos mais um jogo em casa e tem um ganhado de qualquer jeito. Nem que for na raça, na vontade, mas tem que levar os três pontos. E jogar contra o que sempre é difícil. Um cara que eu admiro muito como pivô, um grande jogador. Mas graças a Deus aí foi um grande jogo. Quem compareceu viu um grande jogo. Pena que não conseguimos sair com a vitória. Graças a Deus conseguimos fazer um bom jogo, um excelente jogo. Conseguimos a vitória que é o nosso objetivo. Essa batalha que você falou, uma batalha sadia, uma batalha muito boa. Conquistamos títulos juntos, vitórias, derrotas. É um excelente profissional, uma excelente pessoa e espero que nós possamos continuar se encontrando mais e mais vezes aí pela frente aí. Hoje atualmente tô bem, tô morando em Moarama, multicampeão. Graças a Deus conquistei vários títulos. Voltei pra cidade, tô morando lá e também não só em Moarama, mas nas outras equipes que passei também, juntamente com o Insama e Cascavel também. E graças a Deus tô bem, tô me cuidando e espero continuar dando alegrias aí pra cidade de São Manuel. Acabamos a primeira fase no primeiro colocado, viemos aqui em Toledo, enfrentamos uma equipe de muita qualidade, técnica e tática, mas conseguimos sair com a vitória. Nosso time se portou bem em quadra, principalmente no segundo tempo, se impôs a marcação, trabalhou bem a bola. Isso aí, viemos buscar os três pontos e estamos levando embora. Jogo de detalhe, acabamos saindo derrotado, mas na minha leitura de jogo no 5, no 4x4, nós tivemos as oportunidades, não fizemos e acabamos sofrendo 5x4 e tivemos que depois ir pro goleiro linha, onde nosso goleiro linha tava com o tornozelo machucado, acabou indo pro sacrifício. Mas desculpas já ficam pra trás, a gente tem que trabalhar, recuperar os pontos perdidos dentro de casa e tentar pontuar o mais rápido possível. Olá, eu sou Kathleen de Oliveira, colaboradora da Scred Progresso Paraná-SP e hoje vamos conversar sobre crédito consignado, uma modalidade segura e eficiente de conseguir empréstimo. O crédito consignado é um crédito pessoal que você pode usar quando e como quiser. Essa linha está disponível para servidores públicos municipais, estaduais, câmaras de vereadores, aposentados e pensionistas do INSS e funcionários de empresas privadas conveniadas. As parcelas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento, o que facilita o seu dia a dia. Nós te ajudamos a realizar, por isso oferecemos taxas justas e parceria de verdade. Também é possível fazer a portabilidade do consignado, que é a migração de outra instituição financeira aqui para o Scred. Você acredita? Nós também! Quer saber mais? Procure uma de nossas agências, converse com um gerente. Scred. Gente que coopera, cresce! Scred.